A elevação da companhia a batalhão já era um anseio antigo do Vale do Aço, devido ao número de ocorrências, devido a essa posição estratégica que tem toda a região sendo capitaneada, sendo puxada pela cidade de Patinga. Então, quando a gente sumiu com o comando há um ano atrás, a nossa intenção era colocar o corpo de bombeiros sempre mais próximo da população e fortalecê-lo em áreas que são de grande importância para todo o nosso Estado. Então, era um projeto antigo, nós conseguimos viabilizar isso junto ao governo do Estado, que nos apoiou muito nessa situação. E, devido a isso, hoje estamos realizando esse sonho de implantar um batalhão em Patinga que vai aumentar a nossa capacidade operacional aqui em Patinga. Vamos ter uma elevação gradual de efetivo, vamos ter uma elevação também de número de viaturas, ou seja, o aporte logístico vai ser melhor consolidado, vai melhorar ainda mais. Então, é um projeto contínuo de expansão, de aproximação do corpo de bombeiros em áreas que ainda não estamos atuando e fortalecimento daquelas unidades que já estão atuando há algum tempo em regiões estratégicas, como é em Patinga. Primeiramente, vou agradecer, agradecer ao nosso governador, agradecer às autoridades que contribuíram para que esse sonho se tornasse realidade, nosso comandante-geral, o Coronel Cláudio, e o nosso comandante regional, também o Coronel Silvano de Viziesse. Se não fossem essas pessoas envolvidas, esse sonho não seria realizado neste momento. Quais os impactos que vai trazer isso para nós? Dentro do aspecto interno, nós teremos uma abertura de aproximadamente mais 100 vagas da nossa estrutura para atender a mesma demanda. Isso quer dizer mais pessoas com a mesma demanda, ou seja, a gente torna o atendimento mais... A gente atribui qualidade ao atendimento, então seremos mais eficazes nisso.